Olá pessoal, bem-vindos! Se não tem mais nada, deixe seu like aqui, aperte o sininho se você não é inscrito, se inscreve no canal e quem está inscrito, taca o dedo no like aí gente, beleza? Hoje aqui, como é segunda-feira, temos o que? Temos o que? As baby builds, né? Antes da tarde eu fiz uma build aí bacaninha, tá? Se você quiser depois dar uma olhadinha aí, temos as builds topzera. E agora temos aqui o nosso Frost. Para que eu estou usando o Frost, gente? Primeira coisa, vamos saber aonde que dropa, tá? Você vai estar primeiro comprando aqui, ó, gente, ó, colocando aqui, ó, Frost, o Frost, tá? Você vai estar comprando aqui, ó, beleza? Tem um vídeo meu anterior aí, mostrando onde vai estar fazendo o Frost, não é tão difícil, tá? Então aqui no mercado você compra o seu BP, tá? E as partes do Frost, rapaz, esqueci o que é, peraí, eu vou ter que, sabe fazer o quê? Olhar aqui no meu... Não, eu fiz agora, peraí, tá na minha cola. O único que eu fiz o Frost, peraí, ó, o Frost, gente, caraca, sabe o que eu esqueci? Eu vou colocar aqui embaixo, no comentário, porque realmente é muito personagem, gente, muito personagem, eu não lembro, eu coloquei Frost e Droid, não tem aqui, ó. É, falha nossa. Bom, vai ter um vídeo aqui, tá? Ah, vou fazer você pesquisar, você pode pesquisar aqui. Tem aqui no meu canal, aqui, um monte de builds, né? E tem sobre onde você farmar o Frost, tá? E vou pôr depois um linkzinho aqui embaixo, nos comentários, tá ali, ó. Você vai assistir o vídeo, e onde eu farmei o Frost, beleza? Então, assim, é uma build mais simples, tá, gente? E vou mostrar aonde que eu estou usando. Vamos aqui, ó, em arsenal, ó, tá? E mostrar aqui, ó, aprimorar. O que eu fiz com ela, tá, gente? Ó, eu só coloquei um reator aqui, tá? Não tem nenhum tipo de forma nela. Ficou bacana? Ficou, porque, assim, está com alcance bacana, para o que eu quero fazer, tá? Tem uma duração boa, tem uma eficiência e tem uma força. Por que força? Eu estou me baseando em cima disso aqui, tá vendo, ó, da 3, tá vendo? Ele cria aquele globo ali, ó, ó lá. Frost congela totalmente a umidade e o vapor ao seu redor, para criar uma esfera de proteção impenetrável, beleza? O que acontece? Isso é ideal para você fazer missão de defesa, de escavação, onde você consegue colocar essa bolha no meio e o tiro não penetra, tá? E para que a força? A força vai fazer com que esse globo aqui dure mais tempo, tá? Não precisa fazer com grande alcance, tanto que pode perceber aqui que o alcance, ó, mudou muito pouco, tá? Como eu não tenho ainda algumas coisas aqui, eu fiz abrir do jeito que dá, né? Porque, assim, o que acontece, ó? Eu não tenho, eu não tenho uma outra aura que possa colocar lá, quer ver, ó? Deixa eu ver. Opa, desculpa. Como que está buildadinho aqui, ó? Não, não dá, tá vendo? Está meio no limite, ó, tá? Só se eu tivesse aqui uma outra forma, mas por enquanto eu coloquei essa, tá? Me deu saúde, perfeito. Aqui eu coloquei, ah, eu coloquei aqui um reatorzinho, um... Nossa, qual o nome é essa porcaria aqui? Eu esqueci? Isso aqui é? Não tem nome? Hum, é... O negócio tem nome aqui. Esqueci o nome. É muita coisa na minha cabeça, viu? Bom, aqui. Coloquei aqui para dar mais eficiência para gastar, porque eu não tenho... Eu não estou usando ainda, porque eu não consegui, gente. Eu não tenho aqui nenhum flow, tá? Mas não estou sentindo falta por enquanto, tá? Deixei ela bem tanque, ó. Deixei aqui o estilo... Estil Fabio, ó. Uma armadura, vitalidade. Coloquei esse aqui, esse aqui eu peguei lá insetos, tá? Aqui, ó. Os dois foram insetos também, ó. Dá mais força. Aqui eu tenho mais armadura. Ó. Foi os três que eu peguei lá, né? Olha os três. Eu fiz um combo de três aqui, ó. Que legal, ó. E mais aqui de alcance. Um pouquinho mais. Combo aqui, tá? E o intensify. Nada assim muito... Aonde você vai usar? Vamos lá mostrar aqui aonde a gente vai usar essas... O que é interessante, que é legal. Vou sair daqui um pouquinho. Quais são as missões que é interessante a gente fazer aqui, ó. Vamos aqui no missões. Assassinato não, captura não. Defesa, tá? Consegue proteger um objeto, tá? Então você joga essa aqui no meio lá e protege. Show de bola. Não atrapalha ninguém. Tá? Pode usar ela aqui. Escavação. Muito bom. Você vai proteger. Tá? Isso aqui, ó. Vai proteger a perfuratriz, tá? Enquanto você vai pegando... Essas cápsulas aqui pra dar energia, você protege. Show de bola isso aqui também, viu? Extravio não. Sabotagem também não. Interceptação também não. Invasão. Defesa móvel. Também é legal. Tá? Você pode colocar ali enquanto... Enquanto você vai fazer as missões. Show de bola. O que mais aqui? Vou colocar aqui. Resgate também não. Principalmente só, gente. Espionagem não. Sobervência também. Não aconselho. Até poderia, mas não, 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 não. Tá? Só isso aqui, gente, tá? Então, assim. Você vê que cada personagem tem a sua função? Então, vamos lá. Vamos fazer uma missãozinha aqui. Bem simples. Tá? Pra vocês verem como essa build funciona, tá? Deixa eu pegar uma defesa aqui. Deixa eu ver um alerta aqui. Que tenha... Putz, não sei o alerta rápido, né? Não tem. Quero fazer alguma coisa rápida. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma missãozinha aqui pra dar um pouco de platina. Platina, ó. Se fosse platina. Pra dar um pouquinho de... Crédito. Urano. Aqui, ó. Urano. Não, urano. É urano, não. Pera, não é urano. É aqui em séries, ó. Pera, pera aí. Marte sério aqui. Aqui em séries. Aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Quem precisa... Tá precisando de um pouco de crédito, gente. E não tá conseguindo... Entrar lá no Index. Faz aqui, tá, gente? Vou clicar aqui, ó. E aí, vamos perceber... Rapidinho, como funciona isso daqui. É bem simples a build. Nada muito... E vale a pena você pegar. Enquanto isso aqui, deixa eu... Eu vou apertar aqui o Alt. Enquanto eu tô carregando lá, eu vou apertar. E eu vou dar uma olhadinha ali no meu canal. Vou pegar uma cola aqui, rapidinho. Pra ver aonde que dropa o Frost. Game. Tá? Eu vou abrir aqui e lá. Vai ser coisa de maluco, ó. Bom, vai ser uma missãozinha de defesa. Tá? Enquanto eles estão indo lá. Eu estou vendo no meus vídeos. Vamos ver aqui o Frost. Cadê você? Tá, 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 tá. Rindo, não é? Vamos ali. Eu fui explodir assim, eu vou ver. Se eu for o Lock. Acompanha aí, gente. Eu só tô vendo aqui só um negocinho aqui, droide. Bom, vamos lá. Continua aqui. Enquanto você faz a missão, eu consigo olhar pra vocês ali onde eu vou dropar, tá? O que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou defender isso, né? Aperto o 3. Olha que bacana, gente. Você pode apertar o 3. 3 vezes. Vou olhar pra vocês verem, ó. Por quê, ó. Tá vendo? Olha lá, vou olhando, tá? Como esses inimigos, eles vêm atacar. Eles não jogam nada. É bom que eles, tipo o Greenygg, dá tiro, entendeu? Como esses aqui eles vão estar atacando, então não vai ser tão eficiente quanto fosse um bicho atirando, tá? Porque ela protege. Tá vendo? Tá protegido. Não é bom com eles, né? Mas faz parte. Deixa eu ver. Ah, ponto. Se eu achar aqui o Frost. Eu vou achar onde dropa o Equinox, não é? Não é? Tá, tá, tá pra 18. Caramba, já faz tempo que eu peguei ele, hein? Ah, Minter. Hum, rapaz. Cadê você? Eu não achei o Frost. Caramba. Tá. Teste. Sumiu. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, porque eu não tô achando. Tá? Enquanto eu tô tentando fazer aqui pra vocês o vídeo, não tô enrolando vocês. Olha lá, tem aqui, ó. Bloque. Não tem. Baby frame. Então. Não tem. Não tô achando. E vocês vão ficar aí. Showberraros. Viso aceiro. Caramba. Nem eu que fiz o próprio vídeo, sei onde tá o Frost. Embericora. Não tá. Sei que eu fiz. Eu fiz o Frost. Já o vídeo. Drop Frost. Tá aqui, ó. É onde dropa Mitter. Hum. Eu vou te montar meu vídeo aqui, gente. Eu vou falar pra vocês. Eu vou te montar aqui. Tá passando o comercial lá. E agora... Não, eu vou passar aqui não. Pera aí. Deixa eu mostrar. Onde dropa o Frost. Tá aqui, ó. Cadê, 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 cadê. Aqui, ó. Você vai fazer... Vamos ver. Olhar minha... Se bom que os meus vídeos são minha própria memória. Vamos lá. Ó, tá vendo? Praticamente, ó. O dano que tá recebendo aqui é um dano... Como que é? Calma que eu tô olhando. Onde que é? Em Vênus? Não, não é Vênus. Vai lá. Em Ceres. É Ceres? É Ceres. Em Ceres, gente. Que é tal Frost. Eu tô olhando o meu vídeo. E é... Ah... LT. Lit. Ah... Ah, já descobri. Onde é o Double Frost. Bom, eu vou pôr o link de qualquer maneira do vídeo, tá? Mas eu vou falar pra vocês. Opa, cadê? Ó, olha que bacana. Essa defesa aqui é fixa. Ela é uma defesa móvel. Porque esse carrinho aqui andou pra lá. E a bolinha ficou lá. O bolha aqui, ó. Olha lá, a bolha lá. Tá vendo? Fica a bolha aqui, ó. Ó, o que é interessante... O que a bolha faz? Digamos que aqui eu sou um inimigo, né? Tá? E tô atirando lá no meu... No... O dano não passa, ó. Entendeu? Até o meu próprio tiro não vai, tá? Se eu tiver um inimigo aqui dentro, ó... Deixa eu ver. Deixa eu voltar pra vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha, ele entrou lá, ó. Deixa eu ver se o meu dano mata ele. Mata, mata, mata. Então o inimigo quando eu posso atirar em mim... Você vê que o meu tiro não tá passando? Ó, olha lá. Tá vendo? Olha lá. Se eu fosse um inimigo atirando lá no... No... Naquela cápsula, não estaria sofrendo dano. Então basicamente é essa a função do Frost, tá? E ele é tanque, viu? Ele é tanquudo. Bom, você vai fazer em séries a missão... Chama... Ex... Tá? Assassinato. É onde você vai dropar... Não só o Frost, olha lá. A arma Mitter. A Twin Greenlings. São duas armas e o Frost, gente. E é... Vale a pena. A arma aí é legalzinha, viu? Opa. Bom, o que eu vou extrair, aproveitando o vídeo, tá? Então você que tá precisando de crédito, já aproveita aí, tá aqui. Tem alguma pessoa que já estão seguindo essa dica aí, que foi do nosso amigo... Nosso amigo Flávio e do Paulo, tá? Algumas pessoas que me indicaram aí, eu tô me esquecendo, tá? O Flávio e o Paulo, tá? Eu já agradeci pra eles também, tá? E também quem mandou depois foi o Marcelo. Marcelo de Fortaleza. Muita gente que faz isso aqui, eu... É, fazia 20 anos, não fazia 20 anos, não fazia 2 anos. Fazia 2 anos que eu não fazia isso daqui, ia ter esquecido, tá? Então assim, é show de bola. O bacana aqui, meu, é se você pegar uma missãozinha dessa, que tem Grineer, ele nem chega perto. O legal também, ó. Dá pra ser dele. E do Frost legalzinho, é a 4 dele, ó. Não vai dar nem tempo mostrar. Você vai fazer o quê? Na 4, ele congela os bichos e faz mais fácil matar. Acabou? Acabou? Vou extrair aqui, ó. Vou extrair. Por que eu vou extrair, gente? Se você precisar de crédito, se eu ficar aqui pra frente, não vai dar o mesmo... Vai dar. Vai dar crédito. Mas é que é muito rápido você sair na rodada 5. Porque você tem mais vantagem com que você tem um crédito. Tem um bônus aqui, ó. Quer ver, ó. Vamos lá pra vocês entenderem. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Hordas 5, 24 mil. Beleza? Deixa eu fechar minha página aqui. Tá uma acima da outra aqui. Beleza? Agora, vamos lá mostrar, né, pra finalizar o vídeo, aonde que dropa o Frost. E é bacaninha. Eu gosto do Frost. Quase ninguém joga, assim. Joga, né? Mas o pessoal tem preconceito. Só que o bichinho tem uma cara de... Com cabeça estranha. Seguinte, gente. Aqui, ó. O Frost eu dropa. E lá em séries mesmo. Em séries. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa é a missão, tá? Essa é a missão aqui, ó. Que você vai... Não, não é essa. Essa aqui, debaixo. Não. Eu acabei de ver. Ué. Eu falei que as séries... Rapaz, eu tô com uma gente... Eu tô com 400 coisas na minha cabeça. Eu esqueci de novo. Não, peraí, 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 peraí. Nanananana. Eu esqueci de novo. Não é possível. Essa foi boa. Rapaz. Eu acabei de falar onde era, né? E eu esqueci. Não é, essa foi boa. Eu tenho que livrar os planetas aqui. Bom, deixa o seu like aí, gente. Antes que eu me perca mais ainda nesse vídeo. Que esse aqui, acho que... Eu... Tá... Tá em algum lugar do mapa aqui. Eu vou deixar o link lá embaixo. Deixa o likezinho. Seu joinha. Falou, gente. Até amanhã. Que hoje é segunda-feira. É segunda-feira assim mesmo. É muita coisa na cabeça. Falou, pessoal. Até mais. Likezinho aí. Deixa o like aí. Falou. Essa foi boa. Esqueci mesmo. Essa foi boa. Tchau. Tchau. Tchau.